Olá a todos, bem-vindos novamente aqui ao nosso canal. Desta vez trago-vos aqui boas notícias, se não mesmo excelentes notícias. Vocês lembram-se de umas amoras que eu aqui há tempo filmei e que eu tinha aqui numa das minhas plantas? Bom, isto superou as expectativas. Eu tenho aqui uma produção enorme, enormíssima, destas amoras, que por sinal, até são as que mais gosto, as mais doces. E já tenho aqui algumas maduras. Vou tirar a prova dos nove, ainda não as provei este ano. Ainda não está, esta ainda não está bem no ponto. Esta aqui também vou deixá-la ficar. Já está preta e embora ainda não esteja bem no ponto, já se nota algum adocicado. Esta também vou deixar ficar. Mas o que eu vos queria mostrar mesmo, Ah, esta aqui, ah, exatamente, há aqui uma grande diferença entre as que estão maduras e as que não estão. Como vocês podem ver, o tamanho dos bagos desta é muito maior do que aquela que eu apanhei ali há pouco. E vou provar. Excelente, excelente. Comprova-se, estas amoras são uma delícia. Eu vou tirar mais, mais uns pés, porque eu quero mais, destas amoras. Até porque, aquilo que eu estou a ver, dão muita produção. Muita produção mesmo. Reparem o que ainda aqui vem. Eu devo tirar aqui, uns dois a três quilos de amora, só desta planta. Olhem para a quantidade, que aqui está. Olha, já tem aqui imensas, só agora que eu estou a reparar, tem já aqui imensas maduras. Muito, 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 muito boas, das melhores que eu já provei. Esta planta é muito boa. Pronto. Era isto que eu tinha para vos mostrar. Reparem aqui bem, nesta enorme quantidade. E vão todas amadurecer. E tem uma coisa boa. Aquilo que eu estou a ver, tem aqui umas que já estão a amadurecer. Tem outras vermelhas, que ainda não estão maduras. E tem outras verdes, como estas aqui. Portanto, isto vai dar apanho pelo verão todo. O que é ótimo. Porque assim posso ir comendo em fresco. E posso ir fazendo uns batidos. E pronto. Era isto que eu tinha para vos mostrar. Eu espero que gostem. E até ao próximo vídeo.